Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje estamos aqui com uma grande fazendinha e eu estou comprando mais animais. Feliz Amaromba, comprar mais animais para mim. Olá amiguinhos, tudo bem? Eu sou o Amaromba, bem-vindos ao canal do Felipe Canoffi. Eu vim aqui nesta fazenda comprar animais para a nova fazendinha do Felipe. Olha quantos animais eu tenho à venda nesse curral. Uau, muito gado, o Felipe vai gostar. E aqui do lado, o que você tem? Aqui nós temos uma ovelha gigante e uma cabra. Uau, que ovelha bonita, vou levar ela. Hum, gostei dessa cabra também, também vou levar. Chá do negócio, pode levar todos então. Tu tem um caminhão? Tenho sim, o Felipe vai ficar muito feliz. Amigo, muito obrigada por vender todos esses animais para nós. De nada, Amaromba. Pega uma carona no caminhão. Sim, vou pegar. Pode ir, acho. Obrigado, amigo. Amiguinhos, enquanto esperamos a Amaromba voltar, vamos abrir esses presentes? Abre rápido. Estou tentando, mas é que está difícil. Abre, Felipe, mostra para nós. Olha o que o Felipe ganhou. Uma casinha. Eu acho que tem mais um presente. Mais um presente, amiguinhos. Olha, meu Deus. Olha, amiguinhos, que graça. É um galinheiro. Vou colocar esse aqui com o boizinho. E vou colocar essa casinha aqui. Porque ela abre o dedinho. Olha, amiguinhos, vamos colocar a casinha também aqui. Eu coloquei esses casinhos aqui. Olha lá, um boizinho. Olha lá, tem um boizinho, amiguinhos. E ali ficou o nosso galinheiro. Só que, Felipe, está faltando. Está faltando galinha para nós por aqui. Tem mais um presente aqui. Felipe, mas antes de você abrir esse presente, o que você acha de nós fazermos um desafio com os amiguinhos? Sim. Amiguinhos, você tem cinco segundos para deixar um like e se inscrever no canal. Um, dois, três, quatro, cinco. Inscreva no canal e dá um like. Vamos ver esse presente. Sim, Felipe, abre o presente. Nós queremos saber o que será que tem aqui dentro. Pesado. Está pesado. O que você ganhou, Felipe? Mais animais para a nossa fazendinha. Felipe, quanta coisa tem aqui. Muitos animais. Vamos abrir? Vamos. Vamos. O que será que nós temos ali, amiguinhos? Um porco. E um gancho pequeno. Esse é a mãe. Olha, amiguinhos, eu vou mamar na mamãezinha. Uma vaca, mãe de Deus. Uma vaca. Ali, o que você tem? Cachorro. Olha, amiguinhos, esse cachorro está mostrando a linda. Olha, amiguinhos, que legal, essa cerquinha. Aqui nos cavalos, nos cavalos. Um galho e uma galinha. E ali, Fê? Um boi. Olha que boi bonito, amiguinhos. E o que mais ali, Fê? Olha, amiguinhos, esses são os mínimos animais que vieram. Amiguinhos, olha que lindos os novos animais que o Felipe ganhou para a fazendinha. Vamos colocar os animais na fazendinha. Os dois porcos. Agora os porquinhos estão entrando. Amiguinhos, os nossos porquinhos estão entrando. Ops, caiu. Olha o porquinho chegando, amiguinhos. Felipe, fecha a porteira. Fechadinho, amiguinhos, os nossos porquinhos vão ficar aqui. Felipe, e esse boi, onde você vai pôr? Não, eu estou pensando. Você está pensando? Vou comprar lá no estábulo. Olha, ele deu a volta, amiguinhos. E ele vai entrar aqui no estábulo. Tem mais um boizinho branco entrando junto com ele ali. Onde você vai pôr ele, Fê? Aqui. Prontinho, amiguinhos. O Felipe conseguiu fazer ele entrar ali. Mais um boizinho branco entrando também aqui no nosso estábulo. Tem um cavalo querendo entrar ali também. Ou não? O cavalo vai ficar ali no meio, amiguinhos. E a cabra, Fê? Onde você vai pôr? Vou colocar aqui. Amiguinhos, a cabra está chegando para entrar no estábulo também. Eu acho que ela vai ter que ficar fora ali do lado, Felipe, porque ela não cabe nas baias, né? Se a gente... Amiguinhos, eu vou colocar esse cavalo ali no estábulo. Amiguinhos, ele deu a volta por trás aqui no estábulo, mas está fechada a porta. Vamos seguir a volta. Eu, gente, eu vou pular por cima do estábulo. Ele pulou para entrar no estábulo, amiguinhos. Ele é um cavalo saltador, né, Felipe? Amiguinhos, o Felipe colocou a galinha aqui no galinheiro. Olha que legal que ficou. O que o galo está fazendo aí, Felipe? Está comendo. Está comendo? Claro que subiu lá. Subiu aqui na árvore, olha. Está ali no cantinho na árvore. Amiguinhos, eu já acarnei toda a minha fazenda. Minha maromba está demorando muito para fazer os outros animais. O que será que aconteceu com a maromba? Não, não. Amiguinhos, eu preciso ir logo para a fazendinha que o Felipe deve estar esperando. Vamos embarcar no caminhão para essa viagem. Oh, não, amiguinhos. O nosso caminhão tombou com todos os animais. Eu vou chamar o Felipe, amiguinhos. Amiguinhos, já estou chegando aqui na fazendinha. Oi, Felipe. Oi, malomba. Por que você está demorando tanto para lutar dos animais? O nosso caminhão bateu, Felipe. E todos os animais caíram na estrada. Não. Tem mais cavadeira. Então vamos lá, Felipe. Felipe, foi esse caminhão que bateu em nós. Então, malomba, os animais devem estar aqui por perto. Vamos ir correndo, malomba. Vamos, Felipe. Felipe, acho que estamos quase chegando. Foi por aqui que nós caímos. Vamos lá. Olha, Felipe, quem está ali? São os animais que eu comprei para você. Mas, mamãe, só todos caídos. Olha ali, Felipe. Junta eles, Felipe. Amiguinhos, já coloquei todos os animais. Vamos lá. Falta de tombar o caminhão que tombou com o outro caminhão. Olha, amiguinhos, o caminhão está tombado. Hoje, rebrotei todos os animais. Agora eu vou levar para a minha fazendinha. Ufa, amiguinhos, chegamos da fazendinha. Felipe, muito obrigada. Você resgatou todos nós. Nós estávamos lá no meio da estroda. De nada, mamãe. O Mcdonald had a farm, e-i-i-i-o. O Mcdonald had a farm, e-i-i-i-o. And on his farm, he had some sheep, e-i-i-i-o. With a bat here and a bat there. Here a bat, there a bat. Amiguinhos, nós agora me temos todos os animais. Olha que linda ela ficou. O Mcdonald had a farm, e-i-i-i-o. Amiguinhos, se vocês gostaram, inscrevam no canal, dá um like. Tchau, beijos. Até o próximo vídeo.